Música Estamos aqui no Parque Oliveira e vamos conversar agora com o Batoré. Batoré, como está sendo o movimento na sua barraca? O movimento está bom, o povo está participando, né? E hoje, sábado, tem o show com o Amado Batista Cover e amanhã tem o show com o Darcy Correa, né? Porque ele fez o show na estreia, aí teve muita gente que não pôde vir porque estava meio frio, né? Mas amanhã ele vai cantar novamente aqui, né? E o movimento aqui está bom, graças a Deus, né? A gente está aí trabalhando. Sim, é... E eu vou deixar espaço para você, agradecer toda a população que veio, jogou na sua barraca e prestigiou o Parque Oliveira. Então, a gente agradece o povo, de modo geral, né? Que participaram do parque e também quem participou aqui da brincadeira. Porque essa brincadeira aqui da roleta é uma brincadeira que funciona em festas de igreja, em festas do município, né? Qualquer evento ela funciona, né? Porque é um atrativo da rapaziada brincar aí, né? Postando, né? Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, né? Aí você se inverte e a aposta é mínima, né? É pouquinho, não aceita a aposta alta, né? Mínimo é dois, né? Máximo dez. Aí tem chance de ganhar uma, duas, três, até quatro vezes a mais. Sim, muito obrigado, Batoré. Ângelo de Oliveira para o ivehoje.com Música 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 Tchau.